Tá gravando. E dizer pro vizinho, não faz barulho porque a gente tá gravando aqui. Deixa, deixa. Deixa. Só assim, né? No começo desse vídeo vai ser uma homenagem a... Obrigada. Oi, gente. Eu tô aqui hoje de novo com o meu irm... Com o meu irmão. Que eu amo muito. Estamos aqui hoje pra fazer um desafio muito inovador, ninguém nunca fez. Se chama Uma Palavra e Uma Música. Ali no fundo, uma pessoa, acho que também conhecida como minha mãe, vai falar uma palavra, por exemplo, amor. Uma palavra bem criativa dela. Aí a gente vai ter que pensar uma música que tenha essa palavra. Naquela noite. Tipo isso. Na sua maneira. Já entendemos. E a gente tem 10 segundos pra pensar uma música, e aí quem perder vai ter que fazer algum migo que a gente não pensou ainda. Tá isso, não pensou. Nem eu sabia, inventei agora, porque eu quero que tenha migo. Gente, comente aqui, pra quem perder o migo, por favor, comente aqui embaixo. Então vamos começar. NINGUÉM! Ah... Que vida. Ah, hoje ninguém vai estragar meu dia. Tá. Porque ninguém vai estragar meu dia. Ô, tu sabe o que vai ganhar isso? Eu tô morrendo de sono. Próxima palavra. Tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá... Ah, sério? É muito fácil. Vai, próxima. Já. Tá com certeza. Vai. Rainha. Não sei, mas eu não sei. Pensa, pensa, pensa. Eu não tô conseguindo pensar. Eu penso aqui em inglês. She's a killer. Ah, valeu essa, né? Eu pensei. Pai, fale inglês da gente, por favor. Amigos. Amigo, estou aqui. Pera, é próximo? Ah, tá, eu achei que a palavra era a próxima. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Nada, vamos reunir o gato. Se afazem. Ah, eu achei que... Pô, eu sou genial no nível que vocês não têm noção. Dois a um. Dois a um, mas se acalma. Agora eu tô achando aqui. Fala a boca. Obrigada, vai. Próximo. Apartamento. Obrigada. Ah, não é prédio. Ô, já foi? Já foi até. Próximo. Chuva. E a chuva. Não. Chuva de arroz que cai. Que é aquela... Calma a boca. Não. E uma chuva de... Ai, Dona Sultana, velho. É. Pessoal aí na frente e... Imaginando chuva de arroz na gente. Imaginando chuva de arroz na gente. Próximo. Tá. Próximo. Exército. Ô, já foi. Exército. É, eu. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Tá, não deixou desfoderosa, né? Próxima. Lábios. Lábios compartilhos, meu amor. Ô, valeu. Isso é em espanhol. Mas é a mesma escrita e a mesma pronúncia. Lábios compartilhos. Lábios compartilhos. Lábios divididos. É uma coisa assim, eu não lembro a música. Mas é isso. Anos. Eu não vivi há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ô, 4 a 3, né? Eu não nasci. Eu nasci, eu não sei. Eu não ouço, não. Deixa essa cara. Próximo. Ladinho. É, você é ladinho. Por isso que eu tô ladinho. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso eu colo meu ouvido no rádio. Não, não, não. Pode ser, não, não. Tá, foi bem. Foi bem. Tô mal. Esnobar. Esnobar. Ai, eu sei como é que é. Qual é? Ah, se tu sabe, tu já ganha. Esnobar. Esnobar. Ai, como é que é? Tota todo mundo. Ai, ela tá contando o tempo. Esnobar. Esnobar. Ai, como é? Acaba logo. O que você é? Foi, foi. Acabou? O último. Sonhei. Sonhei. Que eu não era ano no mundo de amor. E acordei nesse mundo imaginário. 5x4, né, mana? 5x4. É isso, né? É 5x4, né? Tu tem noção de que tu conhece no mínimo 10 vezes mais músicas do que eu. Em português é no mínimo umas 20 vezes mais. E tu conseguiu perder pra mim esse jogo. Eu ainda tô passando uma música com a palavra isso não faz. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. A recepção dela é difícil. Ela é triste real. Foi isso. Obrigada por ter assistido aqui. Obrigada pela participação. Comentem micos. Não, não, não. Aqui nos comentários. Não, o micos hoje não precisa. Que rico não? Agora tu te manca. Comentem micos pra essa guriazinha aqui pagar, tá? Tá bom, gente. Obrigada pela participação. Em ambiente escolar os micos são sempre mais legais. Aqui pra entrar em contato, tá? Obrigada. Aqui pra entrar em contato, cara. Gente, foi isso. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação de outros vídeos que vão vir. E comenta aqui o que vocês acharam do vídeo e micos pra eu pagar, enfim. E é isso. Me siga lá no Instagram. Maria Fernanda Costa Oficial. E ele não precisa seguir. Então é isso. Não, serve sim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tá aqui embaixo no Instagram.